Agora do WhatsApp 9, a única pessoa que me trata bem aqui chama-se telespectador, 991-11-14-43. Ah, o diretor também me trata bem? A equipe é boa, é, mas de vez em quando vocês... É mesmo, rapaz, o... o Elton Cunha trouxe pra mim um biscoitinho de maizena hoje. Ah, na verdade eu sou bem tratado, eu tô reclamando de baixa rica cheia. Lamonier trouxe uma torta, a torta que eu fiz, vou descobrir a avó dele que fez, ó lá. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia, sou a Elisângela e moro no bairro Tumalina. Olha essa foto, parece que vem mais chuva. Aí na hora que nós mostramos aqui na abertura, tava em cima do Tumalina essa nuvem, Lamonier. Lamonier formado negócio de nuvem, nuveiro. Olha essa foto, parece que vem mais chuva aí. Que Deus proteja a nossa cidade e todas as pessoas em área de risco. Amém, viu? Tamo junto nessa aí, Elisângela. Parabéns pelo belo trabalho que você e sua equipe fazem. Deus abençoe sua vida sempre. Tamo junto, Elisângela. Beijo no seu coração, tá me seguindo no Instagram aí, né? Fala, Nicol Médio. Amanhã eu vou levar um pão caseiro pra vocês aí no café da tarde. À tarde? Hã? Não, eu não trabalho à tarde no TV Leste, não. Até duas horas? Não, quando fala café da tarde, pra mim o sujeito tá falando lá pras três, três e meia. Ó, Belaí, que conversa é essa? Não, se você estiver querendo agradar a equipe de jornalismo do TV Leste, você pode chegar a hora que você quiser. Agora, se você quiser agradar o Nicol Médio, que você falou lá. Fala, Nicol Médio. Amanhã eu vou levar um pão caseiro pra você. Se você estiver vindo à tarde, você não tá me agradando, não. A menos que você vai chegar ali duas da tarde, deixar o pão embaladinho, eu vou pegar e levar pra minha casa pra tomar o café lá. É. Com o Henrique. Ó, o Belaí, o homem do pão misterioso. Diz o jarão que esse pão é bom, tá? Tem de tudo, de goiaba, não sei o quê. Boa tarde. Eu quero dois, o Belaí. Volta lá pra mim essa mensagem do Belaí. Eu quero esse aqui de goiaba e um de torresmo também. Hã? Tem não? Ah, então eu não quero não. Boa tarde, Nicol. Eu sou Eliana de Itambacuri, bairro Montese. Nome bonito pro bairro, né? Manda um abraço para... É monte em francês. Montese, é. É. Manda um abraço para as minhas filhas Nayara e Natália com Y. Nós adoramos ver você dançando. Seu programa é nota mil. Ó. Eu vou dançar sexta-feira. O Brian, meu mecânico, falou que fez a revisão, carta filé. Não precisa pagar a revisão, só fazer uma dancinha sexta. É isso que é mecânico, hein? Você tá doido? Boa. Boa tarde, Nicol. Me chamo Fernanda e sou de GV. Oi, Fernanda. Tudo bem? Adoro ver o seu programa, não perco nenhum. Você é especial pra todos nós. Seu programa é mil. Nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Ô, Fernanda. Obrigado pelo carinho aí. Vamos sendo aí cada dia melhor, né? Essa é a nossa meta, né? Próxima. Oi, Nico. Ligado em você, com a família em peso. Ligado no balanço. Grande abraço. É o Paulo Figueiredo. Paulo, tamo junto. Ô, Paulo. Faltou mandar o nome de todo mundo que tá na foto aqui, hein, Paulo? Manda depois aí, ó. Pra gente cumprimentar a turma aí e falar o bairro também onde é que você tá, né? É, ué. Pra gente tomar um café aí. Eu vou mesmo. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pros meus filhos Hugo e Neymar. Ó, Neymar. A mãe do Neymar? Ela é a mãe do Neymar? Deixa eu ver. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pros meus filhos. O Hugo e Neymar. Ela é a mãe do Neymar, ué. Ah, ela é do Teoflotone. Ah, é outro Neymar, Lamoni. Tô meio tão susto. Vai, vai que a mãe do Neymar tá me assistindo. Alô, mãe do menino Ney. Tamo junto. Estamos ligadinhos no programa. É lá do Teoflotone, no bairro em Dayá. Você é mil. Um grande abraço pra você e toda a sua equipe. Natália, beijo no seu coração. Aí homenageou bem Neymar. Neymar com Y. O outro Neymar com I é o marido da Geisla, que é meu amigo. Neymar também. Boa tarde, Nico. Sou o Pablo de Coronel Fabriciano. Amo muito o seu programa. Vejo mais minha... Vejo... É, mais, né? Vejo junto com a minha vovó. Tudo de bom pra você. O Pablo. Um beijo na sua vovó. Ô, Pablo. Manda o nome da sua vovó pra gente aí, ó. Lá de Fabriciano. Viva Fabri. Viva Fabri. Oiê. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Nico, sou fã do seu programa. E eu sou fã da sua audiência. É. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua equipe de trabalho aí. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Edna aqui de Fabriciano. Olha a Fabri arrebentando a audiência aqui. Alô, comercial. Visita Fabri. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Creusene de Ipatinga, bairro Betânia. Você e sua equipe são demais. Você é muito alegre e simpático. Graças a Deus, né, amigo? Que Deus abençoe a todos vocês. Manda um abraço pro meu pai, José Alvim, e minha mãe, Nelly. Seu José Alvim. Dona Nelly. Papai e mamãe da Creusene. Lá de Ipatinga, bairro Betânia. Um beijo no coração dela, hein? É a última, ô, diretor? Ô, diretor. Ele já falou, é a última. Desculpa, diretor. Desconteceu, não. Tá bom?